Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapitas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu fui no mercado, comprar umas coisinhas que estavam faltando aqui pra casa e eu filmei pra vocês. Eu filmei um pouquinho lá dentro, eu fui fazer compra no mercado Lidl, pra quem sabe esse mercado Lidl aqui na Alemanha é um mercado popular, tá? Então eu fui lá, até que não tinha tanta gente lá dentro, então... Então eu consegui filmar pra vocês um pouquinho das coisas que tinham lá dentro do mercado, um pouquinho do mercado assim, das coisinhas, então... Esse vídeo vocês vão assistir isso. Mas antes disso, gente, ó... Não esqueça do joinha. Tem bastante joinha pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo, essas pessoas que têm curiosidade pra saber como é que é o mercado aqui, como é que é o mercado fora do Brasil, especialmente aqui na Alemanha, né? Quais são os produtos que tem lá, pra vocês olharem, será que tem esses produtos aí onde vocês moram, aí no Brasil, ou onde quer que vocês estejam? Então compartilhe com ele, com essa pessoa, esse tipo de vídeo, que com certeza essa pessoa vai gostar. Ah, me siga também no Instagram, rotinando com o Vapetas, tudo junto, que lá eu sempre posto umas fotos, umas fotinhas, umas coisinhas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Então, gente, ó, depois da vinheta, segue o vlog. Até mais! Logo na entrada tinha flores, semente de plantas pra plantar, colipas, aí era a sessão de legumes e frutas, mais frutas, mais legumes, desse lado são os biscoitos e bolos prontos. Aí é a sessão dos pães frescos, das rosquinhas, dos enroladinhos de salsicha, dos variados tipos de pães, mas como já era tarde na hora que eu fui no mercado, é por isso que essas gôndolas estão tão vazias. Mas aí é cheio de delícias frescas. Aí é o freezer de carnes frescas, linguiças, chicken nuggets, e nessa geladeira são as bebidas geladas e saladas prontas para o consumo. Aí são alguns doces para Páscoa, ovos de Páscoa, chocolatinhos. E aí são as geleias, diferentes sabores, Nutella, mais biscoitos recheados, legumes, cenouras. Agora a sessão das perdições. Mais chocolates em barra, chocolate de caixa, doces, a sessão aí é a perdição. Gente, o mercado aqui está bem vaziozinho, por isso que eu estou conseguindo gravar um pouco mais, tá? Gente, olha aqui que legal essa blusão. É uma parca para homem. Ela custava esse preço, agora está custando esse, tem diferentes cores. Aqui, ela é de toca, ela protege do vento e da chuva. mais chocolate, e assim, uns docinhos em formato de coelhinhos, de ovos, tudo para Páscoa. Isso aí é um chocolate coberto em fondant, formato de coelhinhos e de ovos. Tudo pensando na Páscoa. E nessa vasilhinha aí, é cheio de balinha de goma. Esse coturno de couro, gente, para mulher, está custando R$19,99. Olha. Tem várias cores. Tem em rosa, e esse. Aí, essas são dos enlatados, frutas, legumes, enlatados, milho, azeitona, azeites, óleos variados, vinagre. Aqui dentro, gente, são os congelados, os legumes congelados. Aqui são as tortas prontas, congeladas. Aqui dentro são as frutas, ó. Morango, cassis, tudo congelado. Sorvetes. Nessa sessão, são os queijos em pedaços, os queijos mais nobres, queijo brie, né, o camambé, mussarela, mussarela de búfala. Aí são os outros queijos mais simples, né, a Stradélfia, iogurtes, queijos fatiados, queijo ralado. E aí, próximo ao caixa, você encontra as comidas pros pets, né? Ração pra gatos, cachorros, de diferentes marcas, produtos de higiene pessoal e mais rações. Já me dei minhas contas aqui, agora eu vou pro caixa e a gente se vê lá em casa, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. Então vamos lá, vamos começar. Eu comprei um litro de iogurte, um bocadinho de chips, um saco de maçã, um saco de laranja, dois sacos de filé de peixe, dois pacotinhos de filé de peixe, um saquinho de limões, do Brasil, uma bandejinha de queijo, dois produtinhos de botar dentro do vaso sanitário, gente, lembrando que isso aqui não é a compra do mês, tá? É só algumas coisinhas que tava faltando, umas coisinhas pra passar o final de semana, tá? Não é a compra do mês pesada, não. Comprei aqui dois pacotinhos, 750 gramas cada de frango a passarinho, ele já é temperado, só você fritar ou assar, no meu caso, eu acho no forno, dois pacotinhos de pão de leite, em casa não pode faltar, a Tônia adora, duas bandejinhas, isso aqui é... como é que chama isso aqui, gente? frutos do mar, como é que chama isso aqui? Muxa, gente, me ajuda aí, produção, ô lombardi, quando você assistir aí, escreva aqui embaixo como é que chama isso aqui em português, esqueci, gente, não sei não, a hora que minha produção, a hora que o lombardi assistiu o vídeo, com certeza ele vai escrever aqui embaixo pra me ajudar, então eu comprei duas, duas coisinhas dessas, cada coisinha dessa aqui tem, tem um quilo, é frutos do mar, gente, é frutos do mar, uma bandejinha de mortadela poloniza, toro, uma pasta de dente pra Antônia, vamos ver o que que tem mais aqui, um pacotinho de lencinho umedecido, gosto de ter em casa sempre, canela, um pão fresco, pão de abóbora, aqui tem sementinha de abóbora, não podia faltar um ramalhete de tulipas, uma bandejinha de 750 gramas de tomate, um vidrinho de maionese, mais uma pasta de dente pra Antônia, tava lá, achei muito bonitinho, um pijama, um pijaminha de verão, shortinho e shortinho e camiseta, com 16 rolos de papel higiênico, comprei uma bandejinha de ovos, com 18 ovos, e pra finalizar, dois pardos de água, tá? Então, tem 24 garrafas de água, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, foi uma comprinha, igual eu falei no princípio, uma compra, não uma compra do mês, né, é uma comprinha só de coisinhas que estavam faltando, pra gente passar o final de semana, e pro decorrer da semana, né, então foi uma compra pequena, ah, falou o preço, tá aí me esquecendo, vou curar aqui a nota, gente, nessa compra, gente, paguei 60 euros e 50 por, por essa compra, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, desse videozinho que eu preparei pra vocês, tá? Deem bastante joinha, não se esqueçam do joinha, é muito importante, porque o joinha é uma forma de avaliação do vídeo, então, de compartilhar também esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo, se inscrevam aqui no meu canal, que eu vou ficar muito feliz em recebê-los daqui, tá bom? Me sigam nas redes sociais do canal, no Instagram, Rotinando com Vapetas, tudo junto, e é isso, tá bom, gente, ó, um beijão enorme pra vocês, um bom final de dia, pra aqueles que o dia tá acabando, um bom início de dia, pra aqueles que o dia tá só começando, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!